Oi galera, tudo bem por aí? Olha só, nessas entrevistas especiais que a gente tem aqui falando de Libertadores, a final em Guayaquil, no Equador, entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético. Esse jogo acontece no dia 29 de outubro, às 3 da tarde em Guayaquil, no Equador, 5 da tarde no Brasil. E quem vai conversar com a gente aqui no nosso canal para falar sobre toda essa preparação da final da Libertadores e de tudo que está acontecendo em Guayaquil é o Sebastião Palacios, ministro dos esportes do Equador. Bem-vindo, Sebastião, muito obrigada por conversar com a gente. Vou falar em espanhol, em português e você em espanhol. Obrigado, muito obrigado para vocês, Monique. Um saludo. E, bom, desde aqui, o Equador é listo para poder levar a cabo esta final única da Libertadores, que será em Guayaquil no 29 de outubro. Eu ia começar perguntando justamente sobre isso. Guayaquil está pronta, listo para receber a final da Libertadores. Guayaquil e o Equador entero estão listos para receber a final única da Libertadores. É importante saber que este compromisso de organizar um evento deportivo tão grande não é somente de uma federação, da Federação Equatoriana de Futebol, nem de um município. é de várias instituições que trabalhamos de mão para poder levar a cabo esta final única e que sua organização cumpra com todos os estándares e com todas as exigências que faz com o Mebol para este tipo de eventos. Guayaquil vai receber cerca de, acredito, mais de 10 mil, 15 mil torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense. Uma grande dúvida, ministro, aqui no Brasil, como será a segurança, a segurança em Guayaquil? Todos nós estaremos seguros na cidade? Sim, Monique, estamos trabalhando junto ao Ministério do Interior e a Polícia Nacional Equatoriana em um plan de segurança. Este plan de segurança foi já colocado em conhecimento da Conmebol porque temos venido trabalhando de mão, em coordenação com a Conmebol, para poder cumprir com todas as exigências que faz a Conmebol em termos de segurança. Para que tenham toda a tranquilidade os hinchas do Atlético, do Flamengo, este plan de segurança contempla a presença de mais de 10 mil policias na cidade de Guayaquil antes, durante e depois da final única. De tal maneira que quem nos visiten, mais de 50 mil pessoas esperaríamos que visitem Guayaquil e Equador a propósito desta final única, se sentem tranquilos, se sentem seguros e possam desfrutar ao máximo da festa do futebol, que é o que nos oferece uma final única da Libertadores. A cidade de Guayaquil vai comportar 50, 60 mil pessoas, turistas. Como está Guayaquil neste sentido? Sabemos que a questão dos hotéis é um pouco menor do que deveria-se ter à disposição, mas Guayaquil consegue receber essa quantidade de pessoas, ministro? Sim, Monique, existe a capacidade hotelera suficiente en Guayaquil. Guayaquil é uma das principais cidades do Equador e uma das mais grandes também. E é uma cidade que recebe permanentemente turistas tanto do Equador como de outros países do mundo. Así que existe a capacidade hotelera suficiente para poder albergar a todas as pessoas que visiten Guayaquil para esta final única. Todos estes requerimentos, todas estas condiciones que pone la Conmebol foram cumplidas ao momento de plantear a sede para que Guayaquil seja considerada como uma de elas e, por suposto, foi analisada por a Conmebol para entregar a sede a Guayaquil, entregar a sede a Ecuador. Así que tenham completa tranquilidade nesse sentido. Por outro lado, há aproximadamente um mês no Estadio Monumental, onde se levará a cabo a final única, se firmou um convenio entre a Conmebol, a Federación Ecuatoriana de Fútbol, a Alcaldía de Guayaquil e o Governo Nacional. Estuvo presente nosso presidente, o presidente Guillermo Lazo. Estuvo presente aí para firmar este convenio entre todas as instituições que nos pone responsabilidades e que sella esse compromisso que tem cada uma das instituições para dar todo o nosso contingente, todo o nosso apoio, todo o nosso trabalho e que a final única possa cumprir com todas essas expectativas que temos nós como país anfitrião e que têm vocês como visitantes. Falando um pouco agora do Estadio Monumental, Isidro Romero Carbo, estamos vendo algumas reformas, alguns ajustes no Estadio. Quanto a Conmebol vai investir no Estadio? Não sei se o governo também está investindo um pouco, mas será uma grande reforma no Estadio. Sim, seguro. Uma das coisas que pediu a Conmebol para poder levar a cabo a final foi justamente certas adecuações que se tinham que fazer no Estadio. É um Estadio que cumple com todas as condições, mas havia coisas pequenas que havia que modificar, que havia que melhorar. Esas melhoras se han venido fazendo por parte da Federación Ecuatoriana de Fútbol, em coordenamento com o presidente do Estadio, que é o equipe Barcelona do Equador. São vários milhões de dólares os que se han investido para fazer essas adecuações, de tal maneira que não tenhamos nenhum problema no momento da organização do partido no dia 29 de outubro. O quanto é importante para o futebol ecuatoriano receber a final da Libertadores, campeão da Sul-Americana até o Independiente Del Valle, vocês estão em uma ascensão nesse sentido. O quanto é importante para o futebol do Equador receber uma decisão, mesmo que seja completamente brasileira, entre Flamengo e Atlético Paranaense? Sim, é muito importante, não só para o futebol ecuatoriano, mas para o país em geral, receber um evento deportivo de grande magnitude, como é uma final de um campeonato tão importante, de uma Copa tão importante como a Libertadores. E digo que é importante, primeiro porque receber um evento assim incentiva a crianças, jovens, jovens a querer praticar o futebol, a olhar seus ídolos, seus referentes positivos em seu país, em sua cidade, definitivamente impulsa e anima muito a praticar o deporte e isso é bom para o Equador, para nossos filhos e nossos jovens. E por outro lado, desde o ponto de vista de turismo e de inyecção de recursos, é muito positivo para um país como o nosso organizar um evento como este, porque todas as pessoas que nos visiten, cerca de 50 mil pessoas esperamos receber em Guayaquil, invertirão para hospedá-se em um hotel, invertirão recursos para alimentar-se, os restaurantes seguramente estarão cheios de turistas, cheios de pessoas que viram a mirar o partido, e estamos também oferecendo que possam visitar outras cidades, que não se queden só em Guayaquil, mas aprovechen o venho ao Equador para visitar nossas playas, para visitar nossa Amazonia, para visitar nossos hermosos paisagens, a gastronomia ecuatoriana, que é espetacular, e se tem a oportunidade também, as Islas Galápagos, que como sabem, é um dos nossos tesouros turísticos para poder oferecer a quem nos visitar. Ministro, falamos de segurança nas ruas, dos hotéis, Como será a chegada no aeroporto de Guayaquil? Sabemos que haverá uma quantidade muito maior de aeronaves chegando ao local, a questão da migração, isso também foi trabalhado por vocês? Isso também foi trabalhado, Monique. Temos uma mesa governamental em que participam diferentes ministérios. Nós coordenamos o Ministério do Deporte, mas nessa mesa também está o Ministério do Interior, está o Ministério do Turismo, está a Polícia Nacional, estão aqueles que se fazem cargo de a migração. E, por isso, nós temos que... ...para que... ...tampoco haja, como se diz, um cuello de botella em ingresso a nosso país, em termos de migração. Está também a aduanas, para mirar todos os temas de importação, para ponerla em escena, a final única da Libertadores. Está o Ministério do Salud, para também poder otorgar e garantizar os serviços de saúde... ...que requer o governo nacional, a todo o seu equipo, a todos os ministérios, para trabalhar em conjunto e que não se nos escape nenhum dos detalhes que são necessários para levar a cabo esta final única. Ministro, sabemos que também, além dos brasileiros, os ecuatorianos vão à partida, ingressos começaram a ser vendidos pela Comebol. Como está a recepção do ecuatoriano para esta partida? Claro que sabemos que é tudo, né? Alguns valores um pouco mais altos, mas o torcedor do Equador, índios do Equador, vão a esta partida? Bom, há muito interesse aqui em Equador, sobretudo na cidade de Guayaquil e nas cidades cercanas que querem visitar Guayaquil e que querem presenciar este partido de futebol. Há muitas pessoas também da capital de Quito, onde estamos neste preciso momento, que já têm comprado seu passage, têm reservado seu hotel e também têm comprado já a entrada para ingressar ao partido. Sem dúvidas, por aqui há hinchas do Atlético, há hinchas do Flamengo e estarão muito felizes os ecuatorianos de poder presenciar e de ponerse a camiseta de um dos dois equipos para viver a emoção desta final única em Guayaquil. Ministro, poderia deixar um recado para nós, brasileiros, que iremos a Guayaquil? Eu vou a trabalho, torcedores para acompanhar a decisão. O que podemos esperar da cidade de Guayaquil? Como você já disse, estaremos seguros na cidade. O que podemos... O que vamos ver em Guayaquil nesses dias que estaremos aí? Bom, Monique, te esperamos a ti e a todos os brasileiros aqui em Equador, em Guayaquil. Venham com muitas ganas de conhecer a nossa cidade e conhecer a nosso país. Venham com os braços abertos, porque assim os recebiremos nós, sendo uns bons anfitrões aqui no Equador. E se sentem com a tranquilidade absoluta de que o governo do Equador está trabalhando de la mão com a Comebol para garantizar que essas expectativas que vocês têm da cidade de Guayaquil, do evento, da segurança, e, em geral, da toda a logística ao redor desta final única se cumprem ao 100% e que podamos todos juntos viver a festa do futebol na final única de La Libertadores. Ministro, para encerrarmos, você gosta do futebol brasileiro? Conhece algo de Flamengo, Atlético Paranaense, do futebol brasileiro? Acompanha o nosso futebol brasileiro? Bom, acho que o futebol brasileiro, sem dúvida, é referente do futebol a nível mundial. Nós seguimos a cada uma de suas seleções que triunfou na Copas do Mundo e que, com o jogo bonito, nos fez emocionar e nos fez gozar a todos os aficionados do futebol. Así que, temos estado muito pendentes das classificatórias para chegar a esta final e o fato de que sejam dois equipos brasileiros não demuestram nada mais que o talento que têm seus equipos e, por supuesto, se han feito merecedores de estar na final única de La Libertadores. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Estaremos aí a partir do dia 25. Esperamos que a decisão, a final da Libertadores, seja um grande espetáculo para todos. Seguro que sim, Monique. Les esperamos aqui no Equador. Nos vemos pronto. Muito obrigada. Tchau. Tchau.